Almas que tem As dores secretas As portas abertas Sempre pra dor Almas que tem Juízo e vontades Alguma bondade E algum amor Almas que tem Espaços vazios Amores vazios Restos de emoção Almas que tem A mais louca alegria Que é quase a harmonia Quase profissão A minha alma Tem um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Feliz é a alma Que vive comigo Que faz onde eu sigo O meu coração A minha alma Tem um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Feliz é a alma Que vive comigo Que faz onde eu sigo O meu coração O meu coração Almas que tem As dores secretas As portas abertas Sempre pra dor O meu coração Almas que tem Juízo e vontades Alguma bondade E algum amor Almas que tem Espaços vazios Amores vazios Restos de emoção Almas que tem Almas que tem A mais louca alegria Que é quase a agonia Quase profissão A minha alma Tem um corpo moreno Nem sempre sereno Nem sempre é explosão Nem sempre é explosão Feliz é a alma Que vive comigo Que vai onde eu sigo O meu coração A minha alma Tem um corpo moreno Sereno Nem sempre é explosão Feliz é a alma Que vive comigo Que vai onde eu sigo O meu coração A minha alma Tem um corpo moreno Sem sempre é explosão Feliz é a alma Que vive comigo Que vai onde eu sigo O meu coração 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 Mais uma vez, esse moço Marcos Vinícius vem aqui E nós do júri, acho que até posso falar por vocês É muito comum a gente dizer que tá muito difícil, tá muito difícil Mas se pararmos pra pensar, nós é que devíamos pagar pra assistir um espetáculo Opa, vou receber, né, porque não tem cachê hoje Assistir um espetáculo como esse que nós assistimos Parabéns Marcos Vinícius Você viu o que ele falou? Eu vi e concordo